oi pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo do meu canal gente hoje eu vim aqui conhecer o center louças eu não conhecia que eu vim conhecer e eu trouxe vocês para conhecer comigo bora lá ó essa loja chama sorte mostrar um pouquinho dela para você só aqui por aqui não dá para ver direito não olha que gracinha gente com ele uma graça olha que chuchu olha cada coisa linda aqui nessa loja chama sorte gostei muita coisa linda aqui olha que linda cultivo e sonhos 14,90 olha tudo aqui de bichinho 16,90 essas xícaras nessa loja tem muita coisa linda vou mostrar pra vocês um pouquinho muita 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 olha que lindeza essas xícaras 12,90 cada uma olha azul a gente eu achei um chuchu essa loja chama só artes muito gracinha gente esse alonso aqui acho que é para fundir olha que graça o amor a doça adorei gente muito bacana as coisinhas dessa loja olha que linda isso daqui é tipo uma cumbuquinha 14,90 gostei também ó para quem já quer começar a fazer os enfeites de páscoa tem um monte de coisinha nessa loja viu olha os carlinhos que lindo esse aqui tá 99 reais a pelúcia muita coisa linda aqui viu gente olha que grande qual que é o valor ali de pôr guardanapo esse aí 32 reais 32 reais de pôr guardanapo adorei não é muito criativo né uma graça tem coisa linda olha que era um batizador ó você põe a essência aqui liga na tomadinha olha aí fica o cheirinho na casa a ver assim muito bacana a gente tem muita coisa legal aqui nessa loja aqui é perturbador pessoal olha essa mesa cheia de doce já está preparada para páscoa para quem está procurando enfeites e coelhinho o que que é isso aí olha que lindo gente qual que é o preço que é o preço ali olha gente que bacana 29 90 ó plantinha na janela onde você quiser olha que bacaninha preta e tenha é uma galocha tinha é uma galocha nossa muito bacana muita coisa legal aqui a gente tem bastante enfeite para páscoa que viu olha que as galochinha vermelha ó ai adorei a gente muita coisinha bacana aqui nessa loja pessoal essa loja aqui também é de coisas para vaso para vaso jardim enfeite só vaso né ó que gracinha esse aqui tem um furo ó daí você pode pôr a planta 18 reais esse aqui ó tem vários vários modelos olha que gracinha esse de cima que esse maior 32 olha as bonequinha 20 reais são daqui ó depois tem as chaleirinhas 12 reais as chaleirinhas e eu gostei bastante depois tem os vasos ó olha esse preto que lindo esse é 30 e todos tem furo gente ó olha que lindo amarelo ele é ele é mais ele é mais fundo ó tá vendo quanto é esse aqui ele 27 27 ao preto que lindo amarelo preto laranja gente olha que bacana é o rapaz disse que é tudo feito à mão eles que decoram gente olha aqui a chiquinha a chiquinha o kiko dá uma olhada nesse aqui e o chaves de só aguento gente que bacana 20 reais cada um eu amei muito gracinha olha esse daqui que bacana eu adorei olha vamos ver o preço dessa daqui é 18 ó achei bem bacana o preço olha eu adorei achei muito legalzinho gente olha muito bacana muita coisa depois tem as xícaras ó olha que bacana deixa eu mostrar aqui olha que lei como que fica gente que legal qual que é o valor dessa é 68 é 68 essa olha que bacana muito bacana tem de vários modelinhos ó vendo que legal e eu vou marcar para vocês já pegou eu vou marcar para vocês aqui no vídeo instagram da loja a loja aqui é de artigos para banheiro mas eu já tô apaixonada já gente olha que coisa mais linda maravilhosa amei corrida muito linda ó vamos lá deixa eu mostrar para vocês ó a saboneteira grande 29,90 essa daqui essa daqui essa daqui é 24,90 mas ó tem de muita variedade muitas cores diferentes muitas 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 elas bem elas estão aqui elas estão os olhos elas estão querendo elas não podem ir elas estão elas estão elas estão elas estão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui é Como chama? Tipo umas bandejas Aqui são os estilos de bandeja que tem Que você pode usar Tudo pra banheiro Só que eu não vou falar pra isso não Porque tem muita coisa Olha 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 cada coisa maravilhosa Ó Esses negocinhos aqui É aqueles É aqueles negocinho pra pôr lá no cheirinho Esse é 3 reais Ó Tem vários modelos, gente Vários, olha Agora um que eu amei Ó, 3 reais É aquele que a gente coloca Sabe que vai no cheirinho? Na essência Olha esse aqui Que coisa mais maravilhosa, gente Olha Amei Olha as cores É 5,90 cada um Olha as cores Amei 5,90 cada um Apaixonado Olha Olha o azul Ó O azul e o verde Lindo Amei Olha o azul Amei 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 O Amei 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 E Amei Amei o pessoal aqui é uma loja de coisas artificiais mas olha olha quanta coisa linda olha aqui eu acho que esse preço é tudo a 115 ele montado olha que bonita uma orquídea né adorei pra quem gosta a gente eu acho bem bacana um tour que tem bastante coisa olha os girassóis lindos 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 gente lembrando que essas lojas ficam no center louças em febreira e vamos ver o preço desses vazios aqui e esse aqui é 23 reais ó olha que bacana deixa eu ver se outro aqui de baixo quanto é 28 gente não é caro achei super bacana o preço olha muita coisa legal aqui nessa loja viu deixa eu mostrar as orquídeas menores olha 57,90 esse olha que legal adorei olha tem de várias cores amei gente 57,90 amei esse menor olha depois tem esse de baixo por 65,90 já vem pronto ó muito legal olha 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 esse outro aqui que vem nesse acho que é cachipô que chama 88 esse olha adorei essa loja tudo artificial muito muito bacana adorei olha olha o vasinho pequenininho vamos ver o valor desse vasinho pequenininho e eu não achei caro não olha que bacana é 39 né olha que lindo esse só que o vaso é de plástico tá o vaso é de plástico e esse também é de plástico esse é de plástico ele é de plástico também ó ah mas eu gostei gente tem várias opções olha essa branca 102 não parece de verdade é muito lindo lindas 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 ou depois tem maior né olha gente que perfeição tem muita opção aqui nem muita 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 opção ó a loja é enorme para quem gosta, vale a pena vir, conferir fuçar, que vai achar bastante coisa bacana olha isso aqui que legal, como chamam essas plantas aqui, Li? não sei, eu também não sei quem sabe, coloca aí nos comentários mas olha que legal você bate o olho assim, você pensa que é de verdade é oito reais? cordão era como chama? era cordão era muito legal então é isso gente por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, se vocês não são inscritos no meu canal, se inscreva pra dar aquela fortalecida, deixa o seu joinha até o final do vídeo tá? e compartilha com os amigos então é isso gente, por hoje é só obrigada, beijo até o próximo vídeo